Puta da inveja Nós não levamos em conta É verdade Mas vocês estão lançando um CD duplo Isso, a gente lançou um CD duplo ao vivo Foi gravado no Olimpia Quando foi? Final do ano passado Foi o dia que você deu uma sapecada em Sabrina Sato Não, foi outro dia Foi outro dia isso Foi o dia que vocês foram lá pra Raposo Foi a Raposo Além dos caras mentir Os caras me envergonham Raposo é sacanagem Raposo Tavares Eu moro lá perto Cada um um motel Raposa Vermelha Deixa pra lá Isso é boato Vocês que são famosos Vocês vão ter que conviver com isso O resto da vida Aliás, eu queria saber o seguinte de você O que é pior Quando você é famoso O que é pior? Eu acho que esse tipo de coisa Tudo bem, isso aí não Mas em verdades No sentido das coisas Quando são sérias Mas em verdade Deixa pra lá Almoço com um fã Isso deve ser Deve ser um Horrível Não, é legal Não, é legal É legal Aqueles monstros Sabe Monstros assim Realmente sem vida Eu vi aí Os caras estavam levando o Nando Reis Jogar uma partida de futebol com o Nando Reis Comer um churrasco O artista se submete a cada papelão Mas isso quem faz geralmente são os diretores de marketing No nosso caso o Celso Junt Esse ser infeliz Que a gente gostaria de matar ele várias vezes por dia Mas que ainda não tivemos a oportunidade para tal Ele que bola Daqui a pouco nós vamos Aliás, ele tem uma história É verdade Ele tem uma história Não, Celso Junt Tem uma história Sensacional do KLB Que nós vamos contar aqui Hoje em primeiríssima mão Ah, tem isso também? Tem Muito bom Segredos que nem a gente sabe Muito bom Não, mas não vai sair da minha boca Que vão falar que é mentira Entendeu? Vai sair E Celso Junt Foi testemunho ocular Dessa história Sério? Sério Eu não tava Você estava no palco Você estava no palco Mas aí está uma prova De que eu não tive culpa de nada Não sabia de nada Sabe isso? No começo de carreira Muito bem Sabrina Sato Você que foi citada Olá, Emílio Você que foi citada Oi Agora Não, você pode É mentira isso Não, eu não tô falando nada Mesmo porque Posso perguntar uma coisa pra eles? É verdade que vocês tem mais de 700 fã-clubes? Tem mais de... No Brasil todo? Passou de mil Passou de mil 1500 fã-clubes A gente tá também com o nosso portal na internet O klb.net E já tá com... Acho que tem quatro meses o portal Tem três meses... Assim, tinha um site antes que era o grupo klb Agora virou klb.net A gente unificou Aí em quatro, cinco meses Ele tá com 20 milhões de acessos Então assim, a gente tá muito contento também com essa coisa Dos fãs todos do Brasil inteiro, né? E a banha é legal porque satélite pega o mundo inteiro Emílio, é muita mulher no pé deles É muita... Eu fui no show deles e é muita mulher Muita, muita... Pô, até você, Sabino Eu vou fazer um negócio pra mostrar É... É tu... Termina o show Não, o cara... Aí tem um monte lá Que eles tem... Porque eu não tô... Acho que é um show Eu vou explicar Vou explicar como é que eles fazem Que nós fazemos... Não, isso é uma técnica que nós usamos Nós damos senha Senha? Damos senha e faz a fila E aí já vai É uma triagem É uma triagem Não é pegar senha Existe toda senha Toda esse que tu sabe Agora, essa história Que vocês teriam ido pra Raposo Mentira Não é que surge uma história dessa, né? Não sei Não é que surge em qualquer coisa Já ouvi falar cada coisa Que eu não duvido de mais nada Como é que surgiu isso? Eu quero saber Cada coisa cabeluda, né? Eu quero saber Boa Sabino, como é que surgiu? Me fala Você sabe Não é bom E aí já falaram isso Mas por quê? Não sei Eu sou mais ingênua Não sei de nada É É muito ingênua Muito bem Carioca Opa, temos aquela perguntinha De sempre Tudo bom Esses caras são feras Porque eles pegam As melhores mulheres da parada Por um exemplo O Kiko pegou Amanda Françoso Espetacular Amanda Françoso Não, mas namorou sério Namorou sério Não sei, mas O cara, pô, mandou Foi com a mulher E o Leandro pegou A mulher do Vampeta Que veio aqui Rapaz Boa Boa, Leandrão É verdade, Leandro? É verdade? É, não é não Ela é gostosinha A mulher do Leandro Vampeta Vampeta Foi ali? Não pareceu Foi o terceiro Vocês também não estão fracos Por isso fica todo mundo Com inveja A gente também tem um pouco De inveja Pra ser bem honesto O Emílio é um cara Muito bem casado Dona Anny Surita Dona da Tiffany A Pepela Gente, a Pepela é linda Pepela? Nossa, ela é muito bonita A Pepela É, a Pepela é maravilhosa Simpática Isso Eu vou mostrar pra você As contas da Pepela Vou trazer o boleto aqui Simpática Muito bem É, ouvintes O telefone Já travou Hoje vai estourar Quer dizer, a internet já travou Os ouvintes já estão A central telefônica da Harawal Já travou Você vê que já esgotou Graças a Deus As doze pessoas que conseguem entrar Entraram A central telefônica já deu O desespero O japonês O japonês Onde ele é seu fone japonês Não tem um pra gente desse aí, não? Carlos Caramujo Esse é o Carlos Caramujo Carlos Caramujo Quem é, Carlos? Oi? Carlos Caramujo, o repórter sua Que quer? Posso fazer um pingue-pongue? Carlos Caramujo, um pingue-pongue O japonês com esse fone Com esse óculos Tá sensacional Um pingue-pongue com Kiko Pode ser? Pode, eu sabia Eu já vim preparado hoje Que quer, tá tarado hoje? Tô tarado hoje Vem Uma cor Preta Hein? Azul Que que é? Amarelo Oi? Signo Ares Hein? Leão Que que é? Câncer Time São Paulo Quem? Tricolor Oi? Paulista Vai, japonês Muito bem Olha, eu vou tocar uma música agora Você sabia que uma vez Teve um cara que se jogou Do alto do prédio Porque olhou pra cara do japonês? É verdade Eu não estou mentindo É verdade No conjunto nacional A gente estava chegando no conjunto nacional Estávamos eu, Leandro e Bruno Não tinha lançado o KLB ainda Mas já conhecíamos carioca e japa Que mais treinavam junto com a gente De repente um cara lá de cima olhou e falou Japones Aí a gente olhou assim O cara pulou É verdade É do nosso lado Foi verdade Vocês continuam fazendo? Não, a gente trechando ferro O Leandro faz boxe Eu faço taekwondo Faz o meu banheiro Boxe Mas O Bruno não faz nada Tomou, né? Tomou Quantos detalhes? Cicarelli, rapaz Tem muito tempo de programa ainda Pra ele contar todos os detalhes Que bocal, né? Que beijo, hein? Que beijinho Que beijinho Que beijinho Que beijinho Que beijinho Os caras pegaram Sabrina Sato e Cicarelli Caraca E é o top É o top 1 Top 1 e top 2 Quem ta mais quietinho Por enquanto é o Bruno Ninguém falou nada dele aí Mas daqui a pouco vai Nós vamos descobrir O Bruno ta conchutivista, né Bruno? Então, atenção ouvintes Vamos mandar aqui uma Contar os podres do Brunão Quem ele pegou Que nós não estamos sabendo Eu sei, mas eu não conto Conta Conta Aí ta vendo como é que você não joga no time? Tem que jogar no time, mulher É assim O Bruno tem namorada Tá brincando Verdade Quem é a namorada de Bruno? O Bruno tem namorada Ih, eu sei quem é É o do Rouge? Quem é? Não posso contar Conta Conta Agora vai ter que contar, Bruno Não A casa caiu Bruno, deixa o Bruno contar, gente Conta você Fala Eu tenho certeza Eu sei que ela dança Ó, mudando de assunto Eu gostei da música que vocês cantaram A gente tava no carro escutando Ficou legal Com a música do mendigo Essa que tá tocando agora, né? Ah, Zé Pofinho Pera a ver, vai Pera a ver, vai Pera Daqui a pouquinho a gente volta aqui na programação da Jovem Pan Hoje ao vivo KLB Já travou a internet Já bateu o recorde aqui Vai ligando aí 0800 111 e 109 Muito bem, estamos de volta Para todo o Brasil Pânico ao vivo Para você na rede Jovem Pan em todo o país Na maior audiência do Brasil E também o dedo verde de Curitiba Temos aqui o Abu de Campinas Grampetes de São Paulo Temos o Quilasca Temos o Diego Doido de Belo Horizonte O Toca de Tocantins Sapão de São José Diz que eu estou no bolo aqui Ao vivo hoje Vendo KLB Nessa programação Ô, mendigo Ó, olha quem chegou Ó, olha o estilo Enfim, chegando Mendigo Chegando Bora aí, trouxe Tá bom aí, mano? E aí Jesus Primeiro E o A gente fazia um número no show antigo Que era igual Assim, era o estilo Você fazia um número? Thriller Ah, do Thriller Tá meio Thriller, né? Marco Jackson É É, nós Tá meio Thriller Tá meio Thriller Isso Tudo bom? Tudo firmão e você? Tudo certo Rapaz de Deus Você conhece Conheço, conheço KLB KLB Você vai cantar a música? Conheço todas Todas? Conheço todas Porque eu ouvo a outra rádio, né? Rádio, eu sei Rádio Sucesso Isso Eu sei que você ouve Que é a mais popular Que é a mais ouve Que você mais gosta Que é o filha da mãe Não Você vem aqui Eu ouvo e ouço os malucos Toca bastante lá Eu sei que toca Toca bastante Toca bastante Toca bastante E esse óculos aí, tem jeito? Esse óculos que ele tá É o que o Do Alfa e Beta Do Gugu Era você, cara? Era ele Ah, não Parecido, né? Era você? Dá o real pra mim Ué Que é o que eles dão Se eles querem Tem como dar o real pra mim Mas só o real? Não, um de cada Dá três Ah, tá Tem como? Depois Firmeza Firmeza Vai cantar ou o que? Pode ser, cadê meu violão? Cadê o meu violão? É do Emílio Qual que é o que você quer cantar? Qual que você quer cantar? Sei, qualquer uma Aquela que ele faz igual o Bigis Qual? Do Bigis De quem? Aquela que ele faz igual o Bigis 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 Que é... Como é que é, né? Ah, lá, 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 lá Quero te amar Xa, lá, lá, lá Como eu quero te amar Chama 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 Chala, lá, lá, lá Como eu quero te amar Chama Chama O Bigis Tá caindo A produção A produção acabou Muito bom Legal Ajeitar Vai, mendigo Opa A nova é bonita, eu gosto Gosta da nova? Eu vi você cantando a nova Posso falar? Posso falar? Pode Você não tá cantando com sentimento Disse, senhor Você viu que ele tá debochando Debochando Não é Que tava aí Que tava caindo o bagulho Então faz Com emoção Então vai Adora Faz a nova Só você não vê E finge que não sabe Que eu estou sofrendo Por causa de você Sonho que não vem Luz da cidade Aqui vem o seu dizer Eu te quero tanto Tanto que eu não sei que ser Que a felicidade pra mim É nunca perder você Boa, menino Boa, menino Boa, menino KDB ao vivo aqui no pano Sabrina, você está muito calada Eu? Você está muito calada Eu me recomendo agora Já fui atender um telefonema Não sei se foi Algo Mentira Você não vai Afirmar nada Perguntar alguma coisa Deixa eu perguntar Pode perguntar O que eu quiser Não Pergunta o que eu Alguma fã já pegou os três Uma vez Você tem uma fã que quis ficar com os três Assim, alguém? Já Já? O Bruno entrega Já? Uma? Já E aí? Caramba Uma coisa coletiva É, ela chegou assim Não lembro pra quem foi primeiro Ela chegou assim Eu quero Eu quero os três ao mesmo tempo Acho que foi pro Kiko O Kiko falou pra mim Fala pro Bruno Uma coletiva Uma entrevista coletiva Foi, falou pro Leandro Aí depois estava o nosso segurança Que era o Dario na época Vamos lá, Dario Pergunta o que ela quer fazer com nós três Aí foi lá perguntar Porra O que você falou que ia fazer com os três lá Ela falou Não, eu queria os três juntos ao mesmo tempo Ele falou E o segurança? Ah, o segurança também Quatro Palmas pra ela Muito bem Agora foi o desfecho da história Eu fiquei muito fã Isso foi depois do show Isso foi depois do show Quando acabou o show Só que o problema é que o Dario é casado É, que ela é casado Aí a gente foi embora Acabou o show A gente foi embora Depois a gente ficou sabendo Que ela não ficou nem comigo Nem com o Leandro Nem com o Bruno Nem com o Dario Mas ela ficou com o resto dos 48 da equipe É verdade Não é mentira não É verdade que o Bruno é o que mais gosta De atender as fãs É Claro que não É o que passa a roda O Bruno é o coração dele O Bruno é o primeiro que fala que eu tô namorando Depois fala O que mais? Atender 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 no bocadinho Não é, o que não fala que você é o que mais dá atenção Dá atenção É, com certeza Muito atencioso Eu dou atenção As minhas fãs Dá atenção lascada pra mãe Atenção Atenção A caneta A autografia Muito bem O que você ia falar, Carol? O que você ia falar uma coisa muito interessante Não, ele ia falar nada Pergunta aqui pra eles Curioso Curioso É verdade que vocês fazem vários produtos com a marca do grupo Que é sucesso pra caramba É verdade No meio da mulherada É, porque vocês deveriam lançar um produto Que vai fazer mais sucesso com a mulherada No meio da mulherada KL ou B KL ou B Tá na pauta aqui, eu mandei Tá na pauta aqui A vinheta, a vinheta Muito boa Do show, do show Tá aqui, ó Tá na pauta Muito boa KL ou B Essa ninguém tinha falado ainda Ninguém pensou nisso Nunca Ah, eu já tinha pensado Já Agora Agora A Sabrina já se interessou pelo KL ou B Já quero sentir, né Vai comprar um KL ou B pra mim, não é? É, tubos e conexões O Kiko é o super grande lá do... Mas o que vocês têm de produto? Ah, tem um monte de coisa Tem cadernos Tem... O que mais? Tem escova, calçadinhas Tem... Vixe, tem um monte de coisa Chinelos Sandalinha Sandalinha Tem roupa Roupa Óculos Roupa Sandalinha já tem Roupa tem Chapulinha Chapulinha Você trouxeram pra gente presente? Claro, o Celso Junto Tá tudo no carro do Celso Ah, então beleza Boa Aliás, Celso Junto está aqui Para contar-nos uma passagem do KLB Que é a história do abacaxi Do abacaxi A história do abacaxi Tá vendo como eu não sei? Você não lembra? Abacaxi Você está inventando Você não lembra? Esse palhaço Se ele vier falar besteira E for mentira Não Isso é sério O pessoal da internet Está assistindo Vão vê ele apanhando Ninguém lembra? Começo da carreira Fala, Celso Eu quero falar do lado da Sabrina Foi começo de carreira? Eu só vou contar Se eles prometerem Boa samba Que eu não vou sofrer Nenhum tipo de represário Aqueles que eu prometi Nenhum tipo de represário Então peça a proteção policial A história é boa A história é boa E eles são ignorantes Eles praticam arte marcial Judô, karatê O pedreiro que eu digo O pedreiro Mataram o pedreiro O pedreiro só pisca Foi só na quinta vértebra O pedreiro mexe a pauta Isso que o menorzinho não estava Só estava o Bruno E aí a história do abacaxi Agora me conta Quantas festas em Alphaville Eles vieram de cima Aquela história lá Os caras Trinta Pra folgar com os três Bicho Já dez pra cada um Acabar com os três, né? É muito cara Querem pegar vocês, né? É muito É nada Mas é um otário Não, é que o cara folga É, folgaram, folgaram Ficaram mexendo Eles ficam quietos, velho Qualquer festa Fica tranquilo Fica mulher, vai em cima Aí o namorado Mas tem que andar maquinado Fala a boca, mano Vai Que abacaxi, Celso? Sai fora Vai lá, conta a história do abacaxi O que eu quero saber ou não? Lógico que eu quero saber A história do abacaxi Aí mandaram o abacaxi no palco Eu prefiro dar festa Aí mandaram o abacaxi no palco Jogaram o abacaxi A peça O cara que jogou Não sabia os pits Que estavam em cima do palco Não tinha noção Com coroa ou sem coroa? Ah, o cara vai jogar o abacaxi no palco Pitbull 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 Ela já pensou besteira Não, não, foi no show no interior Aí os caras jogaram o abacaxi e tal Quase pegou no Leandro Aí a gente desceu Eu não lembro Aí o cara desceu Eu lembro, eu lembro Você lembra? Lembra lá, ele lembrou Foi com ele O menorzinho O do meio O do meio Aí a gente entrou no camarim E eles estavam um pouco nervosos O cara estava cantando Quase pegou o abacaxi na boca do cara O cara cantando Aí eles falavam assim Eu quero o cara do abacaxi Segurança Vai buscar o cara do abacaxi Você imagina o que ia fazer com o cara Eu entendi no camarim Os caras dizem Puta que cara nervoso Eu quero falar com o cara do abacaxi Mas vocês querem falar Eu quero falar com ele Só falar com ele Você já está me mentindo Mas eu quero o cara do abacaxi Você está me mentindo Trazendo e não trazer Eu quero o cara do abacaxi Eu falei Mas você vai falar Eu só quero conversar com ele Por que o cara fica Eu quero conversar com o cara E aí Por que o cara está me mentindo Eu chamo todo mundo Todo mundo despedindo Enquanto ele chega O cara não vai falar E essa história é verdade A gente sempre quando acaba Show de estrada A gente já entra no carro Sai direto E nem aí Já vai embora Essa a gente ficou umas duas horas Lá no camarim Esperando o cara do abacaxi E o cara do abacaxi Não apareceu Nada do cara do abacaxi O que que tu ia fazer Com o cara do abacaxi? A gente quebrou o camarim Para ficar mais calmo Fica legal Conversar Está vendo só É só conversar de perto Mas tem cara muito folga Assim na rua Tem né Os caras Não Não Chegasse em mim A minha cara e me zoasse Até hoje O cara não teve Infelicidade É porque o cara zoa Porque o cara zoa É que nem estádio de futebol É que nem estádio de futebol O cara zoa de longe Não está ali de palhaçada Não está ali para fazer graça Nem para fazer os outros rir Nem tampouco para tomar namorada de ninguém A gente está ali para cantar Fazer o nosso trabalho E os caras estão começando a entender isso Então hoje tem um respeito muito grande Claro que sempre tem um ou outro idiota Que não sei porque Continua respirando depois que nasceu Mas enfim São muito poucos São poucos hoje Verdade A gente percebe que existe um respeito muito grande É bacana A gente vê o homem hoje Em show de estrada A gente faz muita festa de peão Esses rodeios Que é louvente pra caramba Então você vê muito homem Com as namoradas inclusive Cantando, gostando Curtindo, levando Aproveitando aquele momento Para estar com alguém Principalmente porque Já que o nosso show é um lugar Que tem muita mulher O babaca que foi lá Para zoar É um babaca mesmo Porque podia pelo menos aproveitar Para tentar ganhar alguém Já que está cheio lá Mas tinha muito menino também Tinha Menino querendo imitar Menino quer fã, sabe? É, então está muito legal isso lá Está rolando um respeito muito grande Mas que a gente não achou o abacaxi Não achou Até hoje a história do abacaxi Pô cara, fui eu Você gosta de abacaxi, Sabrina? Eu gosto No meio da cara que nem eu ia levar Você gosta? Não, não Nossa, acho que ia dar um soco no cara na hora Sabrina, e aí a Raposo Tavares? Raposo Tavares? Raposo Tavares, né? Lá o... Nem sei onde é isso O Magnata O Magnata O Magnata O Magnata Tem o... Raposo Vermelho Lamour Que é do Viana Castelo Isso Ai, gente, eu não sou dele de São Paulo Eu acho que tem que falar Tem que falar a verdade, Sabrina Não pode mentir Detalhe Você viu que eles conhecem todos Dona Anny Churita não fica assustada por isso Eu tenho certeza que você não a leva nesse lugar Pepela não E pra você conhecer esse tanto... Pepela só no leito sagrado do matrimônio Eu aprendi Eu não consigo viver Pepela isso, irmão Muito bem Vamos atender ouvintes? Vamos! Vamos atender? Mas vocês não vão ficar ignorantes com os caras Claro que não Porque os caras são ignorantes Os caras são braços Não, mas a gente confia em você Você tem o poder na mão Não, nem é só mulher Essa mesa é o poder Muito bem Então 0800 111 69 KLB aqui hoje Estrumbando a audiência desse programa Alô Oi Olá Mulher Mulher Pode falar, querida Oi Oi, é a Bruna de Londrina Eu queria saber O que eles acharam? Porque eles já estiveram aqui duas vezes Eu queria saber O que eles acharam daqui Londrina é sensacional A gente esteve duas vezes fazendo shows Mas já tivemos várias vezes fazendo divulgação Essa coisa toda Mesmo rádio E sempre um carinho muito grande com a gente Eu lembro das coletivas de Londrina A gente faz no hotel A imprensa toda de Londrina Vai participar junto com a gente Isso é muito legal É muito bacana ver esse respeito Que existe com o nosso trabalho Sempre os shows lotados em Londrina E esse carinho é bacana Você trabalha tanto Você se mata de acordar cedo Às vezes ficar sem dormir É estúdio, é rádio, é foto, é televisão É show Então são muitas coisas E quando você consegue perceber As cidades pelo Brasil inteiro Fora da sua, principalmente Curtindo o seu trabalho É muito gostoso em Londrina Londrina é um lugar bom Nossa senhora Maringá também Mansão das Pedras Deus salve o Paraná Mansão das Pedras Deus continue protegendo a mansão Ela continue cada vez mais Quem mora lá na mansão? Quem mora lá? É um restaurante japonês Oi, alô Sou eu, Carmelo Fala, Carmelo Tudo bom? Tudo bem Quanto tempo, senhor? Beleza Que abacaxi é bom pra caspa É mesmo? É Você tá bem engraçadinho Eu não sabia disso De repente o cara jogou o abacaxi pro Leandro Achando que ele andava com caspa Porque o abacaxi Se você empurrar ele Sentar em cima O cabelo arrepia Aí você dá uma balançada E que cai a caspa todinha Eu fiquei sabendo de outra coisa Foi Foi verdade que você curou Sua hemorróida com abacaxi? Eu não Hemorróida não cura abacaxi, rapaz Abacaxi não cura hemorróida Abacaxi piora Tá bom, vai se catar Mas não foi você do abacaxi não, né? Não, você não Já foi Alô Alô Oi, quem fala? É a Márcia Olá, Márcia Tudo bem? Tudo bem KLB aqui ao vivo Eu amo esse Ah Eu queria fazer uma pergunta Diga É, porque tava lá num boato aqui KLB Vem pra cá, pra Barca Arena no Pará Pra onde? Barca Arena no Pará Pará? É, eu queria saber se é verdade Olha, não agora A gente acabou de A gente voltou de uma turnê no Norte e Nordeste do Brasil Em abril, se não me engano E onde a gente fez várias cidades Foram vinte e poucos shows Então, assim, não tem nada programado ainda Não que eu saiba Mas, com certeza, quando a gente vai, a gente passa A gente já fez Belém Nem mês que vem? Mês que vem? Nós vamos fazer o avião por cima Tá, isso Quando tiver indo pra Miami Olha, eu queria só que você mandasse um beijo pra Leite Leite Como é que ela chama? Geisa Leite Natália Natália E Régio, que a gente é muito fã de vocês Beijo pra vocês todos aí do Pará Tá bom? Um beijo Tchau, tchau Tchau, tchau Você vê que a mulher está quase no... No parco Manda Manda Será? Boa É Pico, por favor, manda um beijo pra mim Meu nome é Kylo Caiu 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 Um beijo pra você Muito... Muito trabalho Muito trabalho É Vudu é aquele bonequinho que a gente fica espetando agulha Não, muito trabalho Presente de fã Você pega com a esquerda Com a esquerda Arnaldo Sacomane Grande produtor Ensinou Pega com a esquerda Presente Fã joga Pega com a esquerda No show Todos Com a mão esquerda Vai juntando Aí perguntando Onde é o rio da cidade Você joga em água corrente Todos os presentes aí não pegam Leva, leva Leva Todos Arnaldo Sacomane Arnaldo Sacomane Entendeu? Pai de Thaís Nascimento Pai de Thaís Nascimento Muito bem Ó, por quê? Thaís Nascimento Porque já tá... Thaís Nascimento é a filha do Arnaldo Sim que canta Mas já que... Grande cantora Grande compositora Quem sacudiu? Aí essa vem a pergunta Sacomane Não Ele não entendeu Ele já sacudiram a mulher Você não entendeu a Thaís e tal Já intimista pra caramba Já pegou? Ah, lógico Ah, mas sempre que a gente... Ah lá, ah lá Sempre que a gente ia fazer os temas de final do ano da rádio Sucesso Boa Que você tanto escuta Pode ver As produções sempre são de Arnaldo Sacomane Exatamente E Thaís Nascimento Aí ele já chega Porque Arnaldo Pai de Thaís Eu sou Carioca, carioca Ouvintes, ouvintes Alô, jovem ban Alô Alô Pois não, querida Tudo bem, gente? Pois não Eu sou irmã, Sabrina Eu sou irmã, Sabrina É sim Vai, irmão Tá falando de onde? Bom, eu estou falando de Betinho, Minas Gerais Papão! Não, gente, aqui até que é gostoso Eu também acho Betinho... Tá coisa boa Isso, meu nome é Flaviane Uhum Eu gostaria de fazer uma pergunta pro Kiko Diga Vamos embora, né? Kiko, eu sou muito safã Diga, tudo bem? Tudo bem, muito bem Melhor agora falando com você Então manda a pergunta Cuidado Kiko, eu gostaria de saber se você já foi fisgado Fisgado? Isso Como é que a gente é fisgado? Tá nadando Tá nadando, Morgansol? Aqui em Minas a gente fala isso Você já foi fisgado por alguém, assim Entendeu? Olha, assim Não sei A gente, quando a gente gosta de alguém Acho que a gente tem que ir atrás Na frente também Na frente também Na frente, atrás Só besteira No lado Gostou Não, é, é, é Você pode ser fisgado, sim Sei lá Fala se você foi ou não foi Não, é o que eu te falei Não, se eu estiver interessado em alguém Eu vou atrás de alguém Boa Foi sim, foi sim Mas você é um zol, tá afiado? Filósofo Tá interessado Vai, alô Eu tô vendo que o Leandro é meio nervosinho O Leandro tem uma piada Estourado por trás Estourado É Eu tenho uma piada Não, porque ele fica enrolando, tá nervoso Quem é mais nervoso do grupo Mas que manda mesmo assim Quem manda sou eu Mas o nervoso é o Leandro Quem manda sou eu Quem manda é Celso Junts Celso Junts 0800-101-109 Alô Daqui a pouquinho eu tenho uma bomba aqui Mais outra Eu tenho uma piada Eu tenho uma piada Tem uma piada pra contar Oh, piada Tem um cara na linha aí Alô Não, deixa ele Caiu Caiu Tá caindo hoje Tá caindo muito Pra ligar pra uma rádio aqui na Jovem Pan Deve ser um inferno O cara deve ter que começar Dia 1º de janeiro Pra conseguir falar hoje Na hora que o cara consegue O Emilio vai lá e pum Bate na cara Peraí que o Leandro Se eu fosse esse cara Ele me matava Você é chato aí meu povo Que cara chato Piada, piada Tira a mão daqui Isso é bom pra quem não tá olhando Quem vai contar piada, Leandro? Leandrão Não, eu vou depois que o mendigo contar uma Não, eu não Eu tenho uma Você falou que tinha Conta aí, Leandro Você falou que tinha uma piada Eu tenho uma Ele põe e põe e eu põe Tá bom Vai lá Pode mandar? Manda Tinha um bêbado Mais ou menos parecido com você Um mendigo bêbado assim Tava jogando na rua Todo passando mal Aí passou um filósofo Cabelo todo penteadinho de óculos Olhou pra ele assim com desprezo e falou A bebida mata William Shakespeare O bêbado olhou pra ele e falou Vai tomar no seu cu Desse Gonçalves Dona Inês A senhora evidentemente A senhora evidentemente Conhece o grupo KLB Conheço Só que eu não sei quem é O K, nem o L, nem o B Então estamos aqui Para sanar as dúvidas de Dona Inês Quem a senhora acha que é o K? Presta atenção, meu bem O K deve ser aquele grandão O grandão Que é o K Certo? Agora ficou fácil O L O L Vai meio na ordem Aquele bonitinho ali de... Bonitinho Que é o Leandro E o B? 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 Uma média Uma média Uma meia doze Cada um Se a senhora fosse solteira Se a senhora não fosse casada E tivesse que escolher um Para dar um sapeco O de blusinha O de blusinha preta O de blusinha preta O de dois Qual que é de blusinha? Qual de nós? Leandro O do meio Por que, Daniel? Por que? Porque não interessa Se Dona Inês conhecesse Leandro Ela não falaria isso O que você acha bonito dele? O que o mendigo está fazendo? O que ele tem de... O que você... O que ele tem? Porque... Hã? Porque eu não queria ele Não, o que a senhora mais gostou nele, assim? O que te atraiu nele? O corpo dele, sei lá Bonitinho, de rosto O corpo, magrinho O que é mais? E a senhora sabe? E a bundinha A senhora não tem vergonha De estar olhando para a bunda de homem? Mas, é... O que é bonito a gente tem que ver, né? Mas a bunda, do Inês? É, a gente vê, sim A senhora dá um bisu Dô Que coisa, hein, Dona Inês Sensacional, Dona Inês Até a senhora, hein, Dona Inês Porque é bonita a gente tem que ver Muito bem Muito obrigado, Dona Inês A bundinha dele Eu vou te contar, viu, Dona Inês 70 anos Mas... É, desci É Mas é desci Muito bem Você respeita a Dona Inês Oi O que que foi? Tá muito malandrão, Exato Com essa camisa do Mares do Sul Não, não vem não Foi o irmão do Celso que me disse É, alô Alô Quem fala? É o Flávio do Botafogo Pois não, Flávio É... Primeiro quero parabenizar aí vocês Obrigado Pelo programa que vai ser inaugurado aí dia 28, correto? Dia... Até agora... Tudo ok A princípio... A princípio dia 28 Senão pode ser só em dezembro Isso Se encher o nosso saco... Vem cá, Sabrina não vai participar A Sabrina vai participar Oi Oi, Sabrina, um beijinho Beijinho É... Primeiro eu quero falar a bola Você tava com a cara de bunda ontem Nossa senhora Você tava com muito mal Onde? Eu tava Na festa Na mesma cara da sua mãe Fala assim da família Eu falo sim Fala assim da família dos outros Fala o que eu quiser Você não vai falar, não Alô Não vou fazer Nunca o KLB vem aqui Alô 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 É, KLB Quem tá falando aí? Jornal da Rio de Janeiro Quantos anos você tem? Quê? Você é homem ou é mulher? Homem, né, poxa? Eu afrodito Que homem Nossa voz Voz de bumba Tá bumba Pode ser Você não gostou moleque Alô Alô, Emílio Meu Deus É a Amanda Capão Redondo, Alias Amanda Capão Redondo, Alias Amar Cala a boca Fala, Amanda Eu queria fazer uma pergunta para Kiko Não, eu quero saber o seguinte Oi Eu quero saber o seguinte Eu quero saber Quando é que você vem aqui Tá melado, cara Eu vou fazer um especial sobre depressão Fala que eu te escuto Fala que eu te escuto Não, não é um fala que eu escuto Eu quero fazer um especial sobre depressão Mas pode fazer O programa vai dar audiência Que você não tem noção Mas vem você e sua psiquiatra Ó, eu vou nela Ó, sem saber eu vou lá Daí eu falo com ela Se ela pode ir Se ela puder vir Eu agradeço Porque eu acho que ela é meia contra Esse negócio de mídia É uma beleza Meia Meia, não é meia É meio Eu sei que ela é meio contra Meia é o que você põe no pé Você paga no cinema Deixa eu falar Deixa eu falar uma coisa Não Eu gostaria de saber Eu gostaria de saber O que se passa em sua mente Certo? Por favor Vamos desvendar esse mistério Se ela quiser Se ela aceitar Eu gostaria muito de fazer esse programa Um programa especial Sobre depressão Porque eu acredito que muita gente Tem esse mal Que é uma Uma doença Não é? E acho que Acredito que ele vai ajudar muita gente Você não sabe quanto Muito bem Muito bem Então pergunta para Kiko Diga lá Kiko, por favor Eu queria saber Uma dúvida que eu sempre vejo você na TV De óculos escuros Eu queria saber Quantos graus de estrabismo você tem? Quantos graus de estrabismo eu tenho? É O mesmo tanto que a senhora sua mãe Agora os caras estão pegando os filhos Agora os caras estão pegando os filhos Agora os caras estão pegando os filhos Eu fui educado Ele foi educado com a Amanda ainda Você não vai fazer isso Ele foi educado com a Amanda É uma pergunta Ele foi educado O Kiko foi educado O Kiko foi educado Aê, desligou a Amanda Boa Kiko Boa Kiko Caiu O Emílio O Emílio fica dando tela para essa filha da mãe O Kiko O mesmo que a senhora sua mãe Foi muito educado Você mandou essa para o João Gordo também Não Mandou Mandou uma dessa O Kiko 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 Botei nem um gambol Acabassei correndo comigo Não fala assim do João Gordo Não, eu trabalhava com ele aqui Eu tinha que respirar lá fora Fechava a porta Olha só, não está aqui o texto E saiu voado Porque não dava Ele ganha de calente Não, deixa eu falar Deixa eu falar O João Gordo Quando ele era gordo É que nem o Bola Mas ele é gordo Bola também Era um ser fértil Aliás, Bola Temos que arrumar um novo apelido para você Não, mas deixa esse que está bom, velho Senão vai vir besteira Bola Por que os gordos fedem? Boa noite Dependendo do tamanho do cara Boa noite, Brasil Alô, Brasil Deixa eu deixar pra vocês O gordo tem um problema de sudorese muito fodido Então ele soa muito E dependendo do tamanho do cara Você imagine para ele ter uma higiene boa Ah, então é falta de banho Não, ele até toma Ele não lava as partes necessárias Tem que não lavar rápido Não alcança Exatamente Tem aquele escovão do lavar rápido E aquele troço virar no meio da buzanfa Para dar uma limpada Muito bem Esse negócio que a gente falou das dobras Não é verdade As dobras acham Não fica sujo Dobra? É Eu vi um gordo Eu vi um gordo Eu vi um gordo Ele era queimado Ele era queimado de praia A hora que ele deitou para tomar sol Está tudo branco Tinha se pesar e se dar um gordo Tem que dar um gordo Ah, é o meu gordo Ele era queimado de praia Ele era queimado de praia Muito bem Alô, Brasil Alô, Brasil Máquina da Verdade, Brasil Estou muito no Gilberto Você foram lá? Não, porque a audiência Não, a audiência Não, a audiência que vocês estão dando, é um negócio assustador e nós não gostamos de audiência não, falando sério falando sério eu acho que audiência não dá nada pra ninguém, não dinheiro nada, já fui último lugar, primeiro lugar quinto, sempre o salário é o mesmo, é a mesma coisa então nós vamos colocar a voz do Brasil agora pra audiência sair dispersar, dispersar a audiência pode ser ou não vamos lá, atenção mudou abertura mudou o carioca trouxe o MD errado mudou, agora é o Lula, mudou a abertura timbalado satélite, alô satélite vou pro ar o compreensão obrigado, um grande abraço pra você não surtiu o efeito não surtiu o efeito fica nessa faixa aqui ó fica na sua, senta lá muito bem mais ouvintes, mais ouvintes está bom ouvintes alô jovem van alô boa tarde mudou alô, quem fala ó, eu queria falar que o programa aí tá uma porcaria ontem a mulher que vocês levaram aí a Bárbara era chata pra caramba o KLB tá dando audiência mas é muito podre então você faz o seguinte você muda onde você está agora? isso, vou mudar pra nativa exatamente vai lá na nativa que você vai escutar a KLB tchau é noventa e cinco mega ex alô muito bem audiência não cai alô fala Emílio quem fala? é o Everton pois não Everton Kiko, boa na Amanda aí hein Kiko beleza agora vamos falar a verdade diga aí Leandro, super pegadão hein graças a Deus pegou japonesinha do Rouge ooooh e tem mais, tem mais pegou Thaís Fersosa ooooh caraca e tirou a virgindade de Vanessa Camargo ooooh 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 Vanessa Camargo foi lembrada senhoras e senhores pegou geral é verdade isso? algumas coisas algumas coisas pegou, pegou pegou muito bem a Vanessa é uma delícia é pegou Vanessa Camargo o Emílio não, já foi oi já foi fala muito amigão deixa eu falar quando que a Pepella vai posar pelada no site mesmo? que sacana lixo olha você respeita eu contei duas vezes e já você não me responde pô você respeita a minha esposa não tô você falou que ela ia posar não você respeita a Pepella e Kiko já falou hoje que ela é um espetáculo hein você respeita você respeita você respeita você respeita você respeita a mãe dos meus filhos eu sou Chico eu tô eu tô né viu vai te catar que o que o que o que é vai te catar maldito não o cara vem falar da minha mulher é uma caragem essa pessoas que misturam audiência não cai a audiência continua assim muito alta então agora eu farei o seguinte eu vou tocar Uma música de Franco Samba rock Exatamente, vocês conhecem? Já ouvi falar Quem é Franco? Eu Não, mas não é você É o seu pai O Franco O Franco Que é o cara, o produtor, o mestre Papai Papai Zezé de Cavargo e Luciano Que não tá mais Que ele agora só vai cuidar do KLB Então imagina o dinheiro que tá dando o KLB Pro Franco Ele dispensou o Zezé de Cavargo E agora eu vou tocar uma música de Franco Para a audiência Alô Franco Tá ouvindo Verdade, meu pai foi um dos jogadores do samba rock Exatamente 1960 60 e 70 por aí E a galera O engraçado que até um tempo atrás Quando eu ia nas casas de samba de São Paulo Toca pra caramba Os legais adoram Olha o Franco cantando O rato ou eu Muito bem, um salve de palmas para o Franco Vamos fazer um show com o Franco Nofotor Uma noite de samba rock Tratado pela companhia Sensacional Um lançamento Bom, só posso agradecer Não vai fazer nenhum ao vivo O Zezé Olha a música Tem negócio do Bee Gees aí Quer fazer um ao vivo? É aquele isso Como é que é? Fazer faz Como é que é o nome lá? Aqui o braço atrás O Celso tá aqui até agora Qual o seu pé caramba que eu falo? Esse cara Ele falou alguma coisa assim pra mim Qual? Que é isso? Fazer Do Bee Gees Ele falou que vocês fazem um negócio de vocal legal Faz o que vocês quiserem Qual se fazia no Jovens Tardes Cala a boca, Zezé Cala a boca Que é o bobo O Zezé Verdade Mas o que é? Diz aí Ah, sei lá Qual que vocês quiserem Faz o help então pra gente Help Help Dos bricos Não, muito alto Faz o outro Faz qualquer coisa O Celso falou aqui Ele falou que é sensacional Ele tá vendo aqui Qual que é, Celso? Tá vendo aqui Aí, ó Qual que é? Qual que é, Celso? Hã? Qual que é o outro? Ah, she wants Cala a boca Tres 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 Tchau. 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 Eles levantam, entra o coral. Começa e depois o coral dos sonhos. É sensacional. Refrão. Tchau. Tchau. Sempre um carinho muito grande. O legal é o seguinte. Eu vejo que aqui é um programa que é de sacanagem. Zoa essa coisa toda. Mas existe um respeito. Existe uma coisa bonita que a gente gosta muito. É a segunda vez que a gente vem aqui. Espero poder voltar outras vezes. Mesmo porque nós não queremos ficar igual o pedreiro. O que é? Eu tô meio no medo. Eu tô bobando aí. Trabalhando a galera da fã. Tchau.